TV Centro-América, com você no Novembro Azul. MT2, oferecimento. Se crede, poupe com a gente em nossas agências ou pelo aplicativo. Olá, boa noite pra você. Em menos de uma semana, o Instituto Médico Legal foi alvo duas vezes da ação de assaltantes em Cuiabá. Os responsáveis pelo local decidiram agora reforçar as medidas de segurança.